Fala aí pessoal, tudo bem? Quem não se lembra do caso do deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei. E o relator agora do caso dele apresentou o parecer favorável à cassação do mandato dele junto à LESP e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O relator é o delegado Olim, que é do PP. Ele considerou que os áudios vazados em que o Mamãe Falei realizou aqueles comentários sobre as refugiadas ucranianas caracterizam quebra de decoro parlamentar. E por conta disso, ele por ser o relator do processo lá na Câmara, ele é favorável à cassação do Arthur Duval. E eu vou mostrar para você agora aqui o vídeo que o deputado Douglas Garcia, o Douglas Garcia, ele gravou também falando sobre o assunto. Mas antes, vamos ver aqui o recado de um parceiro aqui do canal. Bem, você quer trabalhar na área de instalação de pisos quentes e faturar um bom dinheiro? Você sabia que no mercado hoje, no Brasil, está em falta de colocadores profissionais para trabalhar com instalação de pisos quentes? Então, você pode entrar neste mercado e faturar bem também. Então, se você quiser saber mais, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Fala pessoal, deputado estadual Douglas Garcia aqui. Peço desculpas pelo investimento, é que eu estava indo para o meu treino. Quando eu soube de uma notícia que me deixou muito feliz, vai deixar vocês felizes também. Eu falei aqui para vocês na semana passada que ia ser muito difícil algum deputado segurar a bucha do Arthur Duval, não falei? Pois é, está aí, deputado estadual, o delegado Olim, que é o relator da representação do pedido de cassação no Conselho de Ética contra o deputado Arthur Duval, acabou de divulgar o seu relatório e é pela cassação do deputado Arthur Duval. Está aí, galera. Falei para vocês que não ia terminar em pizza, não vai terminar em pizza. Agora, a gente vai trabalhar para que este relatório seja votado no sentido de deputado Arthur Duval precisa ser cassado, não só em decorrência das falas absurdas, mas principalmente porque ele foi do outro lado do mundo, quase causar um incidente diplomático para o nosso Brasil. Agora, nós precisamos de 48 votos, sim, para que ele seja cassado no plenário da Assembleia Legislativa e, lógico, depois de ser aprovado este relatório no Conselho de Ética. Vamos continuar aqui trabalhando para que pessoas boas ocupem espaço nas casas legislativas e não pessoas como Arthur Duval, beleza? Forte abraço aí para vocês, estamos juntos. Pessoal, deixa no comentário aqui abaixo o que você acha disso, né? A gente falou bastante sobre isso quando aconteceu. Não esquece também de ativar o sininho das notificações. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.